Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 de personal. Aqui tem a balança. Arbeis comstando. Arbeis com a saúde. Arbeis com a saúde. A mim o pôr é a dizer que arbeis em saúde também. Dico, cada tradução tem direito de saquita sua tarefa de sua função. O que eu acho que atualmente tem uma lista de tarefas que na realidade não está existindo. Na outra banda de balança a mim o pôr reto e pleto. Um tradução tem sua direita mas tem sua obrigação também. Se cada um é a banda que não é balança aqui, está bom balançar, queremos que a nossa organização não está sano. mas não tem nenhum problema mais. Bontanhar com o trado arrabiado, com o trado com o estresse, com o trado demotivado, com o trado com a barriga e com a barriga. Dico, a barriga basta ainda acabar com o trado de maneira um grupito que empoderar o sindicato. Ah, sim? Sim, assim é. E eu tenho reto para mim o que não. Lá estou aqui após uma reunião para decidir quem vai para presidente. Eu tenho que afotar em casa 5 mil membros cada membro de indireço de postular seja para presidente ou para membro de diretiva. Um porto acima que trabalha ou trabalha ou outro. Afo não tem que vir a gerencia de grupito E. O grupito E tem que bafe de confort com o trado e com o trado atender com o manejo de personal com o trado para que faça uma luta contundente para um membro e um bem-estar. E, imita, cambio total do afo. Então, dirigir o manejo de personal para que entram a bambisa que tem casal que tem 8 anos que acaba pegando a vontade que tem de haver com a posição jurídica de entramar e trado da cine? Uma vergonza total e conseguita senhor Carlos. 8 anos de GOA? 8 anos. Na dezembro ano passado acaba de vir o Facebook de prisão data ano 2009. Essa é uma vergonza de marca maior. Para que algo assim tem que tomar lugar tanto ano assim. Digo, não é para contestar agora que nós temos ano 2018 imaginavam coisa assim? Deixe que vamos compreender a negocia para stop de pagar index para nang vai risa e porcento de vacan sigal. Também a queda dormir e den. Para a mí, isso é uma boa ideia tampouco. Digo, vacan sigal de seis porcento. Agora para que index index paga a base de costo de vida que subiu. Todos dias tanto na Corsau, tanto na Bonero e tanto na Semato. Agora um trader ganha um index salário seu bruto subir que tem acesso para sua pensão depois. Deus ganha negociou na Lali Lali então ganha um rabuzo de marca maior para minha marrão. Onde costa que abo o oponê se o presidente de APFO e cambio aqui emigimento com vacan e health aqui index explica esse é de costa que abo o oponê seguro. Seguro seguro e tudo o que não tem para 8 anos acaba que já me menciona o funcionário que espera o salário estrutura novo tem tur tem que caba de termino cortico não tem paquico para etropico que dá tantos anos assim de APFO ok bom agora Eu quero dizer que a gente tem uma experiência que tem uma discussão sobre o GOA. Então, eu quero dizer que a cultura do sindicato é como é possível? Eu quero dizer que a gente não está compreendendo, mas o que a gente tem que ter uma balança aqui, não está ancrando a lei do GOA, artigo 4. Não está nada que eu vou inventar. Não tem, mas o que eu quero dizer é aplicar. Não tem que aplicar. Eu tenho uma indicação de uma prova que eu quero dizer. Eu quero dizer que é violência de um direito de um tradutor. Senhor Carlos, eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer. Eu quero dizer que 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 eu quero dizer Ainda não a passa, riba-tura-am-tunar. Apo avisa, nang a vote me out, a tomitaya co se inabsentável. Dicom, apo te sindicato de mais grande co-tina-corsau. Apo te mastanco membro co-tura-sindicato, nandesego-a-ay, junto. Comporta sina co-talaga ng sinta co-won't vote-bo-out. Ame, a siga-as-me, on the zoo. Ma comprande ku for de anha, dos mil nove, e pro me, am presidente di Afro ku ta tim, sinta descegio-a, on the link, nang a passa, un regla, ku ta cabez, disindicato, ta conta. Pou moa po pensa, e inca de moa cabez, divini ku un regla asine. Kamin da boza, ku ta bo sindicato, te sindicato, utin casi cinco mil am tonal. Nopor? Kamin da bo ta hanga, ki e forma di toma di decisión, di encei-yo-gea. E ne bo explica uori ki, ku e nantame lobo ketresun cambio, pasu e nopota pa cabez, e mese ta, pa ku gr- kongrandi, e sindicato, ta co te sei mese, ta, e, tontum, tuma decisión. Kamin da kere, etiungu bay, pa e sindicato, kutimastan tu miembro. Pasu nopor, tina ku dos cien, tre cien miembro, ta, vote out, un sindicato, kutimcun mil miembro. Enta logis, anto, uombo ta yega bimbi, sa po miembro nang, a mi un firma, a mi un fota, inabsetable, e kosa ki no por, keremi, miti hope problema, u e forma, lali lali, kosa tabai, a mi ta cansad de mirar showman, den apo, no ten espacio mas, no ten espacio mas, pa experimentar, pa afo, keta ta chambuka, cambio total, tinkubini, den apo, si un miembro de directiva, ta haña ta bon, keke show, a mi ta kere, tinkubuska, un pasarela, e sugi, pa e carna show, ya, etan yekutur periodista, pa saca su potret, pa filmé, pa sigui show, a mi, que ta sindicalista serio, utatako amor, i respect, utatali, bringa lucha, nang, incontundente, na bienestar, di cada miembro, tanto, akina korsau, boneiro, i se martin, sinora Vasco, sainte Vasco, mi ta tenebo tabisa, ku e sindicato, di mas tanto, ane na korsau, asunto show ting, liderazgo di show, ku derechunang, juridico, posisyon juridico, di etradona, te sei, bota bisando, komo miembro di APFO, mi ta bise, mi ta bolbe bise, show men to ting, kada hende, ta rinca dena, ku rinca dena kabeza, ku nanta kana, fur sir na mes, keremi, nanta completamente, robez, senyor Carlo, teko a, ayer, mita mira, um meneer, ku tambe ta competi, junto ku ami, e meneer, turta mina kebai, eta papi adi, eksperencia sindikal, abo, komo un amtenar, ora bo yega, bo sindikato, bota tene kuenta, keng tin mas, eksperencia sindikal, o flaga, no, botin ku tene kuenta, keng mita pidi, einang, ne sindikato, ora al, gubai robez, ku mi, posisyon juridico, den e balanza, aki, ku adinang, gubai robez, botin problema, baso, e organizacion, nota sano, i botin miembro, rabia, amita kere, eksperencia sindikal, me stea wardo, komparti, pa ku sobra, miembro, baso, tene sa, ku bonota, gañabu, ku genenang, uta gusta, ni politika, ni, e, sindikato, des, amila kual, ku mi, pobisa te saque, kaga miembro, di direktiva, putin, eksperencia, amplio, sindikal, ku me sa, sere, ku mi, amora nang, un, kosma, stame, mita nota, des, sindikato, afo, guadagnabu, ku, diferente, mi, amora nang, di direktiva, kada, un, dinang, diferente, dinang, taig, ku partido politico, e, kose, ta, metta, inakceptabel, kacioti, in quaterpia, pero, e, no, po, kore, ven, kata, camina, bota, mencione, onde, dos, punto, exactamente, hopi, este, está, pasando, vende, o namorato, boke, bisa, ti, vinculo, nang, politico, tambe, a infiltrar, den, sindikato, no, kosau, mita, bisa, se, mita, bisa, kum, miembro, nang, di direktiva, ta, afiliando, na, si, patido, nang, politico, ta, ting, un, miembro, di direktiva, kasali, durante, keta, sinta, den, a direktiva, vai, parana, cabesi, am, partido, demokrata, inabsertabel, nang, sabon, con, kiko, taparad, den, astatuto, nang, ami, mita, meta, un politico, pero, ora, madrenda, de sindikato, afo, wendikal, mesta, obligami, di, tumami, retiro, for, di, pueblo, soberano, an, tomas, ye, deus, mita, an, leipa, un, leipa, tur, trato, igual, et, parara, den, ang, rar, ima, restatuto, montabere, nos, tingo, come, sa, trato, ren, igual, se, ya, bota, den, sindikalista, of, bota, atender, ku, politika, pas, e, dos, cos, nai, tate, gestre, de, man, jos, ké, ora, bo, pati, bota, cinta, kombota, si, sa, be, defendi, min, vrn, senyora, was, um, ivoret, bokamendi, politika, partidista, pas, sobre, el, lucha sindical, ton, lucha politikos, de, diferente, bokasi, des, politika, partidista, of, com bokamendi, activo, ok, politika, partidista, activo, senyora, carlo, mita, an, un sindicalista, e, tin, gutra, cu, tur, gobiar, ok, ah, mitin, 27, entrando, gobiar, matra, cu, tur, gobiar, ke, min, su, respect, un, ta, enteresami, qua, gobiar, ti, sinta, boso, mitin, gutra, cu, tur, tam, te, bo, mi, ting, guati, gobiar, no, sintai, tapas, ero, nanta, jis, nantai, jis, trato, te, pa, queda, ok, ya, anto, banera, mita, mira, si, eto, gobiar, no, sinta, tim, problema, mita, bata, paranas, na, ffeik, mita, tene, un, mener, cu, tabayendo, de, contienda, como, lida, politico, unto, com, cu, mai, des, man, tabisa, poco, mucha, ban, ave, noste, caia, ave, noste, bar, gobiar, no, amita, cu, e, acti, tu, te, af, mita, cinta, na, mesa, cu, gobiar, no, e, se, ting, gobiar, si, pa, so, cu, gobiar, no, cuti, cinta, bom, mese, po, duna, respect, pa, bo, atender, posi, shon, ridico, di, bom, miembron, am, tanah, ting, gaya, e, respeto, neses, mas, a dia, apara, vira, conota, respeta, antanah, ca, di, no, apoto, tor, sindicato, te, keiro, pa, atender, posi, shon, ridico, nan, noti, respeto, panan, vener, calo, abuso, laboral, aderenta, te, de, em, parlamento, bota, imaginavo, un, cos, as, ne, fe, ora, e, cose, a, dega, dem, rabia, fada, i, desgusta, forma, da, atender, pa, na, posi, shon, ridico, anto, ame, ke, kaba, ku, es, si, cada, miembro, ting, kuhanya, e, respeto, panan, po, ha, si, and, bo, ora, un, miembro, motiva, pa, si, su, trabo, keremi, turende, tascor, director, tascor, secretar, general, tascor, menester, tascor, go, bi, no, tascor, kuh, despois, ame, lo, bisa, cor, sol, tambe, tascor, bastou, un, bon, trabo, aguardo, asi. Mita, escucha, se, kaboko, abolo, que, iba, un, de liderazgo, basar iba, diálogo, no, confrontación? Confrontación? Tabin, orameste, no, pashow, ame, matra, bintisiete, ay, den, gobi, anu, minó, arriba, un, lucha, ni, un, velga, mas, si, ni, ay, den, directiva, di, afo, stapal, diste, kuh, posi, show, ridik, di, mi, mero, nan, awadu, poné, pa, mi, tur, awadu, atende, sin, welga, si, show, a soquita pasa, hopi, huelga, paloko, manera, acabe, pasa, di, ay, acaban, arroz, y coco, huelga, ten, cubín, como, es, último, recurso, no, paloko, ok, anto, bomese, tin, un, network, ampio, bomese, po, conocer, e, aparato, tin, botakwe, un, telefon, mes, asunto, ei, awadu, atende. Ok, ese tamo style, ditra. Esse tamo style, ditra. Sem hopi, fanfara, sem show, sem show, sem fever, a somita domina, em matéria de recurso humano, o hopi e experiencia, etiopi, a intratad enje, e mi, conocer, e network, bom. Ok. E, vorat, misako, botu, baia, work, pa, un, otro, a compromiso, cutin, di, haber, que, lucha, costan, cutin, wantaku, un dia pa otro, na mani amabu, pa, atende. Bo, kemi sa algo, desee, promete, boba, itambe? No, ese tamo, comishong, basuara, comese, de prisong, comitabes, cune, ah, we, non, tinko, or, el, last, el, de, katey, kan, basuara, anto, mi, tingo, asumii, mi, responsabilidad, eniang, tambe. Ok. Mi, te, respetese, babi, sabi, berda, ko, non, stonko, pape, 20 munit, mas, omenos, non, se, e, se, pero, toch, mi, tunabo, un, munit, mas, kubo, papi, directamente, kubo, televidente, nan, kubo, kubo, electorada, su, te, votapabo, di, kubo, un, bi, mas, di, kubo, mese, vota pa, senhora, senti, waskar, com, e, lider, nobo, te, prome, dama, dame, no? Ti. pa, APFO, explique-se, un, munit. O, yente, nan, miembro, nan, di, APFO, vos, nan, kutarabia, vos, nan, kua, abusad, di, vos, nan, kus, posision, riddiko, nan, awadu, atende, mi, kebis, sabu, san, esaki, nota, importante, ken, ahasibu, dolo, nota, importante, ken, no, atende, kubo, posision, riddiko, nota, importante, ken, abutabu, yora, importante, ta, ken, ta, um, mampabo, ken, ta, atende, kubo, posision, riddiko, ku, respeto, ken, estimabo, di, berdad, salibukas, iduna, amin, ivoret, sen, chawaskar, kandidata, nombor, un, emandato, pa, e, cambio, total, u, hopi, nos, ta, spera, den, afo, bampe, bampe, pa, pomera, e, diferentsia, ok, mito, lante, para, dese, abu, éxito, se, danki, abit, e, programa, anto, botan, a, o, espacio, pa, vai, pa, o, otro, compromisio, mas, danki, del, vidente, assim, que, no, se, llegan a, un, interessante, conversación, enamorados, parque, da, sino, para, que, para, di, bonoma, nos, papiando, co, señor, ivoret, Oscar, sen, c, c, e, candidato, femenina, promedama, c, vai, pa, e, liderazgo, apfo, e, sindicato, di, mas, grandi, corso, ya, vierne, e, elección, no, vai, nunca, min, que, reconoz, Disson, se, ve, e, nos, le, papi, con, otro, invitado, entorno, un, tópico, hopi, importante.